A história que acabou com o Plácido Encontrou as margens do Igarapé no Nútuco Uma pequena imagem da Senhora de Nazareth Era o início do encontro do povo paraíso Com a mãe de Jesus, a rainha da Amazônia Assim como o Plácido, cada um de nós nessa processão Faz seus pedidos a santinho Vamos levantar nossas mãos E isso, levante as mãos em direção à imagem de nossa boa mãe de Nazareth E juntos, na homenagem do Colégio Marista Vamos consagrar nossa vida à Mãe Cíndia de Nazareth 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 Apoca, tudo o que sou, desejo que a voz é teu salto, e vou para meu nome. Vada e me defende em mim, como coisa e propriedade, nossa amém, como coisa e propriedade, nossa amém. Apoca, tudo o que sou, desejo que a voz é teu salto, e vou para meu nome. Eu me ofereço inteiramente, toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje busco meu coração. Apoca, tudo o que sou, desejo que a voz é teu salto, e vou para meu nome. Vada e me defende em mim, como coisa e propriedade, nossa amém. Como coisa e propriedade, nossa amém. Apoca, tudo o que sou, desejo que a voz é teu salto, e vou para meu nome. Apoca, tudo o que sou, desejo que a voz é teu salto, e vou para meu nome.